Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Vocês vão ver aqui a continuação de uma grande parceria. Viemos trazer para vocês novidades da NerdStore com o Tolkien Talk. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, ainda mais esse vídeo super especial. Que a NerdStore é a loja nerd mais amada e querida do Brasil, isso todo mundo sabe. Mas por que não aliar os melhores produtos com o melhor conteúdo da Terra-média? E foi o que a gente fez. A NerdStore já teve diversos produtos com a temática da Terra-média, sobre a obra de Tolkien. Em especial camisetas, canecas e esses livros aqui em capa tecido, que esgotaram rapidinho. Então a gente tem o Hobbit na capa tecido e a trilogia do Senhor dos Anéis, que tinha algumas opções sozinha ou dentro do kit edição de colecionador, que vinha com o marcador do TT, vinha com uma caneca super bonita. Enfim, eles já tinham feito isso e nesse marcador a gente deu o primeiro passo da parceria. O segundo foi que em 2020 a gente fez um kit bolsão, que você confere a resenha desse kit no TT 478. Nesse kit a gente escolheu e mandou fazer, junto com a NerdStore, alguns produtos para fazer um combo. E foram 250 unidades, numerados, limitados, e quem comprou, comprou, não tem mais. Em 2021 nós vamos dar o terceiro passo nessa parceria e ir mais além. Fizemos novos produtos com a NerdStore e teremos um super sorteio, que você vai saber mais pra frente do vídeo. Mas, por falar de ir mais além, parece que eles estão em Além de Mar, lá em Portugal. Não é mesmo, Inesita? Olá Tolkien Talkers! Pensavam que o Seda estava sozinho? Não, não está. Pois bem, é isso mesmo. A NerdStore não vende apenas para o Brasil. Vende também para vários países em redor do mundo. Por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, Japão, alguns países da América e também alguns países da Europa, incluindo Portugal. Por isso, nós aqui também podemos comprar os maravilhosos produtos da NerdStore e, é claro, podemos ter acesso ao fruto desta nossa parceria. Mas vamos lá! A parceria NerdStore, by Tolkien Talkers, irá lançar waves de produtos. Esta será a primeira wave. E esta primeira wave irá ter quatro produtos, ou seja, quatro camisetas ou, como nós dizemos aqui do outro lado do oceano, quatro t-shirts. E, fujam para as colinas, a pré-venda começou agora mesmo. Exato, a partir do momento em que o vídeo saiu, a pré-venda começou lá no site da NerdStore. Por isso, nós vamos deixar aqui em baixo o link na caixa de descrição. Porém, ao contrário do kit bolsão, não serão limitadas, ou seja, serão produzidas em grande escala. As camisetas, as t-shirts, serão unissexo e irão desde o tamanho PP ao 5G. Mais ou menos como se aqui, como nós dizemos, fosse do XS ao XXXL. No caso, vamos ter aqui a aparecer a tabela com as medidas para vocês se guiarem com os vossos tamanhos. Por exemplo, o meu tamanho é o PP, uma espécie de XS. Mas, ainda não as temos vestidas porque os nossos conterrênios do Cheyer do Condado estão a trabalhar arduamente na sua produção. Pois nós, os Hobbits, somos um povo firme e quando é para trabalhar, é para trabalhar a sério. Eu gostava que vocês vissem os nossos campos de algodão. Mas, vamos lá deixar-nos conversas e mostrar os nossos produtos. César, pode começar. Qual é que é a tua preferida? Eu vou começar falando da minha predileta, a única camiseta que tem a treta tão grande quanto o tamanho titânico de Ancalagon, ou mesmo se Balrogs tem asas. Eu estou falando de um personagem que todos amam ou amam odiar. Tom Bombadil. Isso mesmo. Alguns leitores o acham completamente perdido dentro da narrativa, já outros amam a sua alegria e mistério durante os eventos de A Sociedade do Anel. A equipe do Tolkien Talk trouxe, por isso, uma brincadeira de outra franquia de muito sucesso no Brasil, que é o Todo Mundo Odeio Cris. A ideia é fazer uma piada das discussões do fandom. A verdade é que Tom Bombadil carrega elementos biográficos da família Tolkien e, além de ser um grande importante em Os Senhores Anéis, também tem um livro próprio intitulado As Aventuras de Tom Bombadil. Aqui temos o velho Tom com a sua jaqueta, pena e chapéu azuis, barba e cabelos castanhos, bochechas rosadas e rechonchudas, fazendo o que nenhum outro poderoso ser da Terra-média foi capaz de fazer, não ser corrompido pelo Um Anel. Tom e suas canções ecoam ao começo do mundo, onde tudo começou em música, beleza, poder, desprendimento e arte. E, por falar em arte, música, que vem do Tom Bombadil, nós temos mais referências a músicas e a cultura pop, não é mesmo, Inesita? Ah pois, temos mais uma ligação entre a Terra-média e música, mas, neste caso, um pouquinho diferente. Se há algo tão britânico quanto os Hobbits, são os rapazes de Liverpool. Isso mesmo, os Beatles. Fizemos um trocadilho com o nome e agora temos os The Wizards. Com as figuras dos Istari, os cinco magos enviados para a Terra-média para guiar os povos livres na resistência contra Sauron, sendo essenciais para o desfecho do Senhor dos Anéis. Sobre os magos azuis, pouco se sabe, mas Saruman o branco, Radagast o castanho e, claro, Gandalf o cinzento, já são muito conhecidos pelos fãs de O Hobbit e do Senhor dos Anéis. Ah, e só aqui a título de curiosidade, se quiserem saber um pouquinho mais entre a ligação dos Beatles com Frodo e companhia, passem lá no Nerdcast 665 ou, como vocês dizem aí, 665. Agora vamos de Abbey Road para Rohan. Bora lá, César! Avante, Orlingas! Se tem uma cena que deixa todo mundo arrepiado e não importa quantas vezes você assista, é o discurso do rei Felden na frente dos campos de Pelennor no retorno do rei. Ele incita os Rohirin a cavalgarem para a ruína e o fim do mundo. Pois bem, nós tínhamos que eternizar esse momento. Para tanto, fizemos essa linda estampa. Esse discurso do filme na verdade é um mix de duas passagens diferentes dos livros. A frase mais importante, na verdade, é dita por Elmer, futuro rei de Rohan e sobrinho de Felden. Ao ver que seu tio e rei está caído ao lado da irmã, ele se enche de fúria e ira e diz Morte, cavalgai, cavalgai a ruína e ao fim do mundo. E na camiseta nós resolvemos manter a frase original em inglês. Rohan, a terra dos cavaleiros, é simbolizada por um cavalo branco sobre o fundo verde. Aqui temos um dos Mearas, os mais poderosos cavalos da Terra-média, com sua pelagem branca, sombreada de cinza, envolto por um contorno verde, bem como uma lança com um estandarte. A frase carrega os tons amarelos dos cabelos loiros do povo de Eor, os Eorlingas. E agora vamos à última camiseta. Cavalgando veloz, quase voando, nós vamos com a Inesita voar até as nuvens. Se vocês se questionam, porquê que o frasco que Galadriel deu ao Frodo em O Senhor dos Anéis é tão poderoso? Pois bem, se é o caso, vocês precisam de saber mais sobre Eärendil, o marinheiro. Eärendil é o meio-elfo que navega pelos céus na sua nau voadora Vingiloth, a flor de espuma. E tem atada na sua fronte nada mais nada menos do que uma das Silmarils. E ele é só assim um dos personagens mais importantes para o desfecho dos acontecimentos da Primeira Era. E por aí vai. A sua luz é tão forte que ao refletir nas águas do espelho de Galadriel, permitiu ter o seu reflexo aprisionado magicamente pela Senhora da Floresta. E permitindo assim a Frodo ferir com imensa força o inimigo. A frase que temos na t-shirt é dita pela Galadriel a Frodo em Lórien, que deseja uma luz nos lugares escuros. May it be a light for you in dark places. Na imagem vemos a Eärendil na sua nau, com tons branquiçados e também detalhes emprateado e dourado. Tudo isto para tentar ser o mais fiel possível ao legendário. E então, gostaram dos quatro modelos? Mas uma novidade nunca vem só. César, ouvi dizer que tínhamos o nosso próprio hot site no site da Nerdstore, é verdade? A gente está hashtag um nojinho, hashtag chiqueza total. Pois é, agora o TT tem uma landing page, um hot site agregado à Nerdstore. Lá você vai encontrar todas as informações que nós colocamos aqui, descrevendo cada um dos produtos, o que a gente pensou, de onde veio a informação canônica, um mini estudo para cada uma das camisetas dessa Wave com quatro modelos. Você pode conferir na descrição do vídeo. E além disso, tem bônus, você pode baixar gratuitamente wallpapers para celular e PC no nosso site para Nerdstore. Além desses super produtos do hot site e dos wallpapers, você ainda tem um sorteio. Inês, fala para a gente desse super sorteio. Iremos sim ter um sorteio para celebrar esta nossa parceria e também para celebrar o começo da pré-venda da nossa primeira Wave. E o que é que vocês podem ganhar no sorteio? O prémio será o box luxo de edição de colecionador da trilogia do Senhor dos Anéis. Não, não acredito. Você está falando que a gente vai dar um kit desse daqui, edição de colecionador que já tinha acabado, edição limitada numerada número 3? Não acredito. Sim, podes acreditar. Ele irá conter as edições exclusivas da Nerdstore de O Senhor dos Anéis, que são estas aqui em tecido com capa dura e que também tem uma das Jacket. Irá também conter um marcador que também tem lá o símbolo do TT, porque sim, o TT também ajudou neste box. Irá conter também uma caneca e um certificado numerado de exclusividade. Este certificado irá ser o número 3, a Nerdstore é o número 1, o TT é o número 2 e vocês são o número 3. O sorteio irá estar a decorrer no Instagram do Tolkien Talk a partir de agora também, assim que sair o vídeo já começou o sorteio. O que terão de fazer é ir lá ao Instagram, seguir o Instagram do TT, seguir o Instagram da Nerdstore e lá no post, no Insta do TT, comentar marcando 3 amigos. É muito simples e caso tenham alguma dúvida, lá no post as regras vão estar bem explicadinhas. O resultado do sorteio irá ser no dia 8 de outubro. Portanto, até lá podem participar e depois estejam atentos aqui ao YouTube e também lá no Instagram para saberem quem será o feliz vencedor. Esperemos que esta parceria do TT com o Nerdstore, Nerdstore by Tolkien Talk, continue a dar muitos frutos, assim como a nossa parceria entre Portugal e Brasil. Não é, César? É isso mesmo, só mesmo Tolkien para unir pessoas de diferentes idades, países e até mesmo línguas em torno de sua obra. Quer ajudar o TT? É muito simples, é só comprar as camisetas que a gente está fazendo nessa parceria. Você dá de presente para o namorado, para a namorada, para o titio, para a titia, para você mesmo, para o vizinho, enfim, todo mundo que tem bom gosto, ou seja, que gosta de Tolkien, você pode oferecer esse presente. E não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo falando qual que você achou mais legal. A gente vai ter outras waves de produto, então vai comentando para a gente saber o que vocês gostaram. Queremos deixar aqui o nosso grande abraço para a equipe da Nerdstore, que está fechada com a gente, como Rohan e Gondor são fechados há muito tempo. Espero que vocês gostem dos produtos, porque a gente fez com muito carinho. Espero que tenham gostado desse TT, deixo aqui meu grande abraço. Namári! Ah, e não se esqueçam, ajudem a espalhar a nossa parceria utilizando a hashtag Nerdstore by TolkienTalk. Um grande beijinho! Nerdstore by Tolkien Nerdstore by Tolkien